3h43, hora de falar do Cruzeiro aqui na Turma do Bate-Bola, sempre com ele Emerson Pansieri e a contagem regressiva Pansi. Vai bater hoje? Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pro Simões, pra nossa Nath também. Ô Léo, vamos lá. 49.184 sócios do Cruzeiro, inscritos no programa Sócio 5 Estrelas. E daqui a pouco tá chegando essa marca de 50 mil. Você vai me ajudar a fazer a conta? Faltam quantos, Léo? 816. Exatamente. Se tiver errado, você me faz passar vergonha, assim, ao vivo, né? Boa. Mas você é bom de conta. Tá bom. Na época da faculdade, você sempre era bom naquele jornalismo que tinha números, né? Que é da economia. Mas que aí chega no futebol também. 49.184, esse é o número. E aí, Léo, o que a gente pode trazer de informação é que o Ronaldo Fenômeno, quando assumiu a SAF do Cruzeiro de fato, ele vem batendo essa tecla com todo mundo que participa ali daquela live, que ele faz, que é importante o sócio porque hoje é a única renda que o Cruzeiro tem, né? O Cruzeiro já antecipou renda de televisão, já antecipou outras situações, tá pagando contas e juros de empréstimos bancários também, que foi importante em momentos aí pra pagar salário de atletas, pra pagar outras questões. Então, é um número importantíssimo e o que a gente sente é que o torcedor comprou a ideia, vestiu a camisa e mais do que isso, tá fazendo a inscrição nesse sócio do Cruzeiro. Vamos colocar que hoje cedo, eu fiz aqui uma conta, era um 48.578. Então, pra agora, 49.184, pra você ver, de hoje de manhã pra agora, aumentou bastante esse número de sócios e vai muito com o desempenho do time dentro de campo. As boas notícias que a gente vem passando também do técnico Paulo Pessolano e parece que todos os torcedores estão, sim, confiantes na SAF do Cruzeiro, por isso esse número vem aumentando. O nome é Ronaldo, Pansieri. Ronaldo Nazário de Lima, o homem que mudou o Cruzeiro esse ano. Quando o Ronaldo apareceu pra comprar a SAF, o programa de sócios do Cruzeiro, que já foi dos mais badalados do Brasil, tava em completo caos. Tava no abandono, comparado aos números que o Cruzeiro já teve, no abandono. E sejamos justos, o torcedor tinha bastante razão, né? Porque o torcedor não tinha nenhuma credibilidade no time, nem na gestão. Então, o cara foi deixando de ser sócio, nós enfrentamos pandemia, o torcedor não podia ir ao campo, o Cruzeiro, uma série de mandos e desmandos e uma gestão mal feita, o torcedor do Cruzeiro foi se afastando. Desde quando o Ronaldo sinalizou comprar a SAF do Cruzeiro, o número de sócios começou a crescer. O time melhorou, chegou Paulo Pessolano, o Cruzeiro hoje tem salários em dia, e o ciclo que era vicioso, que era ruim, se transformou no ciclo virtuoso, com as coisas funcionando melhor dentro do campo, funcionando muito melhor fora do campo, e com um cara que passa credibilidade para esse número de sócios. Ô Simões, o Ronaldo é realmente um fenômeno. Ô Léo, boa noite, Pansieri, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Simões. Ô Léo, a resposta do torcedor cruzeirense é baseada em dois aspectos. O primeiro deles, a confiança na gestão. E o segundo, ô Léo, o que ele está vendo dentro de campo. O time está longe de ser, tecnicamente, o que o torcedor do Cruzeiro esperava. A gente tem dúvida se esse Cruzeiro vai conseguir o acesso, embora tenha a possibilidade aí de ir na janela de julho, receber alguns reforços, o que seria um salto de qualidade sem dúvida nenhuma. Mas, de toda forma, Léo, a entrega do time dentro de campo é algo que a gente não via no Cruzeiro há muito tempo. E, além disso, o casamento do torcedor com o Pesolano. O Uruguaio realmente caiu nas graças da torcida do Cruzeiro, e isso ajuda demais no futebol, né Léo? Quando a torcida compra a ideia do treinador, já é meio caminho andado. Exatamente.